Agora a gente fala sobre a engorda da praia de Ponta Negra, a obra atingiu 35% de conclusão e a repórter Diasis Oliveira atualiza agora as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Diasis, como é que tá o processo da obra? Você que tá sempre por lá acompanhando de pertinho, né, toda essa movimentação lá em Ponta Negra, como é que tá hoje? Boa tarde. Andando dentro do previsto, viu, Vanessa? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Jornal do Dia. Esses 35% de conclusão até aqui corresponde a cerca de 2 quilômetros de engorda. Lembrando que o projeto prevê 4 quilômetros de alargamento da areia que segue ali do Hotel Sérgio até o Morro do Careca, segundo a CEINFRA, segue aí dentro do cronograma com a previsão de entrega mantida aí para até o dia 20 de dezembro deste ano. A expectativa do município é de que a festa de Réveillon já aconteça aí com essa obra toda concluída. Em breve já vai estar chegando ali nas proximidades do Morro do Careca. Vanessa, essas são as informações. Eu volto daqui a pouquinho falando sobre um outro assunto. Vamos falar aí sobre o projeto ICMS que deve chegar até a Assembleia Legislativa ainda hoje. Eu volto já já. Perfeito, Diasis. Até já. Lembrando que muita gente que não conhece, né, a obra da engorda, ela é feita por etapas. A gente já recebeu muitas mensagens de pessoas que querem vir visitar o Rio Grande do Norte, querem saber como é que tá a questão da Praia de Ponta Negra. Pode tomar banho, não pode tomar banho por causa da engorda, né, dessa obra importantíssima lá na Praia de Ponta Negra. Como é feito por etapas, né, cada etapa que vai prosseguindo, a outra vai sendo liberada. Então não prejudique em nada quem está vindo, né, para o Rio Grande do Norte, para Natal, para a capital, principalmente agora nessa época de final de ano.